O Paraná confirmou o primeiro caso de febre amarela. Outros já estão sendo investigados. Vamos ver. Até agora, somente um caso importado foi confirmado. Curitiba não tinha um registro da doença desde 2008. Outros 11 casos são investigados no Estado. Pelo menos 30 mil pessoas já se vacinaram somente em janeiro, na capital. A vacina é proibida para portadores de doenças autoimunes, como a diabetes, pessoas com imunidade comprometida e também mulheres amamentando. Os sintomas iniciais da febre amarela são náusea, dores no corpo, vômito e febre. O diagnóstico só pode ser dado por médicos. Se você já tomou a vacina alguma vez na vida, não precisa repetir a dose. E também aqui no Estado do Paraná, a dose aplicada é a dose padrão, ou seja, uma dose completa da vacina. Curitiba, como eu disse, não há motivo para a população se preocupar, não há risco. Nós monitoramos os primatas não humanos, os macacos. Não há nenhuma situação no Paraná, nem em Curitiba, nem no Paraná, motivo que preocupe a população.